Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula, e a aula de agora. Mais uma aula de linguagens, e nós iremos falar sobre as lendas. Nós temos estudado sobre os contos clássicos, os contos de fadas, mas a gente vai entrar agora em outro gênero textual, que são as lendas, as lendas folclóricas, que fazem parte de todos os povos, em todo lugar do mundo, onde tem agrupamentos humanos, onde tem pessoas juntinhas, sempre vão ter lendas, e a gente vai conversar um pouco sobre elas, tá bom? Então, vamos lá. A gente relembrando os contos clássicos, que são diferentes das lendas, mas por que a senhora vai relembrar o conto clássico da Chapeuzinho Vermelho? Por que? Vocês vão ver que vai acontecer um encontro aqui hoje, entre uma personagem de um conto clássico e um personagem de uma lenda, tá certo? Então, para a gente relembrar, na aula anterior, nós vimos a história, relembramos a história da Chapeuzinho Vermelho, nós vimos uma nova versão dessa história, que foi a Chapeuzinho Amarelo, e a gente viu que tinha a presença ali do lobo também, e que ela tinha vários medos, diferente da Chapeuzinho Vermelho, que tinha outros personagens, que se passava numa floresta, e a Pró colocou aqui as árvores, para você lembrar disso, do cenário em que acontecia aquela história, lembrar também da Chapeuzinho Vermelho, a marca dela, a característica principal da Chapeuzinho é o gorro, o chapéu vermelho, o capuz vermelho, e o cesto na mão, é a marca registrada da Chapeuzinho. Além disso, na história dela, a gente vê também a presença da vovó, no Chapeuzinho da mamãe, a mamãe não está aqui, mas a vovó é uma figura muito marcante, porque é ela aí que o lobo se finge da vovó e tudo mais. Também tem o caçador, que é o que salva a vovó e a Chapeuzinho, e o lobo mau, está certo? Então, para a gente relembrar, está certo? E aí eu queria saber de vocês, se vocês conhecem um outro personagem, ou algum personagem aí de alguma lenda, que tenha, que também use um gorro vermelho, e vocês conhecem algum personagem? Hum, que será? Que usa aí um gorro vermelho? Olha só, o Saci Pererê, olha o nome dele, Saci Pererê. E quem é esse Saci Pererê? Quem é ele? Conta a lenda que ele vive nas matas brasileiras, e que tem grande habilidade em fazer medicamentos com ervas, com as plantinhas lá da floresta. Em alguns lugares do Brasil, ele é visto como um ser maldoso, mas para outros, ele é visto como um guardião da floresta. Então, o Saci Pererê é um personagem do folclore brasileiro, e que ele, como a Pró colocou aqui nesses slides, a informação de que em algumas regiões do Brasil, ele é visto como um garoto travesso, que apronta aí várias, prega peças nas pessoas. Para outros, em outras regiões do Brasil, ele é visto como alguém que protege a floresta amazônica, protege a fauna e a flora, e é alguém que tem, como a Pró colocou aí, que tem os saberes da natureza. Por que isso? Porque diz aí a história, conta a história, de que os povos originários aqui do Brasil, os povos indígenas, também com influência dos povos africanos, que foram escravizados aqui no Brasil, eles contavam essa lenda do Saci Pererê, que era um menino que tinha uma perna só, e aí tem diversas versões da história do Saci Pererê, tem um livro que a Pró tentou ver se eu encontrava aqui para trazer para vocês, mas eu não encontrei ele digital, só tem em formato físico lá na escola que a Pró trabalha, e aí a Pró não conseguiu trazer para vocês. Mas é um livro que conta uma possível história que está por trás dessa história do Saci Pererê. Então as lendas, olha aqui, mais uma foto dele, aqui está um desenho, em que em alguns sites a gente encontra ele como se fosse um menino, um garotinho. Em outras versões a gente já encontra ele na versão de um homem, de uma perna só, e que ele tem a característica de pular uma perna só e também fazer as aventuras dele aí, quando ele começa a girar numa perna só, ele constrói e forma um redimuinho. E aí as histórias, tantos contos de fadas, como a Pró falou para vocês, quanto as lendas, as lendas têm uma característica interessante, que muitas delas acontecem no ambiente de natureza. Por que será isso? Porque a floresta, ela gusta, ela toca no imaginário da gente. Então muitas lendas, elas surgem porque os homens, os seres humanos não conseguem explicar, às vezes, alguns fenômenos da natureza, alguns fenômenos que acontecem aí à nossa volta. E para explicar, eles atribuem e falam algumas coisas fantásticas. Então, por exemplo, na lenda do Saci Pereri, de um menino, um garoto, que percorre aí os caminhos num redimuinho. Então é algo que para a ciência, é como assim um redimuinho, uma pessoa girar e formar um redimuinho. Mas nas lendas, as lendas explicam dessa forma, de uma forma fantástica. E os povos indígenas, os povos africanos, eles têm também outros povos, eles têm explicações aí maravilhosas, fantásticas, sobre, por exemplo, a criação do dia e da noite. Então tem várias versões aí, e algumas delas são, tem essa característica das lendas, de ser explicada de uma forma maravilhosa, de uma forma fantástica. E aí ainda tem um outro elemento, que as lendas são passadas de geração para geração, de pai para filho. Então acontece muito de uma geração ouvir aquela lenda, e quando passar para a próxima geração, pode aumentar um conto, um pontinho ali, fazer uma... fazer melhorias na história. Então as lendas acabam sofrendo alterações. Por isso que a gente vê que tem regiões do Brasil que o Saci Pereirei é visto como alguém malvado, alguém que apronta muita coisa ruim. Já em outras regiões, não. Ele é visto como um herói, um salvador da floresta, alguém que é um protetor da floresta. Porque ela está passando de pai para filho, e aí as lendas vão se modificando, vão criando novos elementos, vão assumindo novos elementos. E aí no Brasil também, a natureza é um cenário para essas histórias, que são passadas, como eu já falou, de geração para geração. Então para a gente definir o que é lenda, a lenda é uma história em que o real, o que é real, a floresta, o menino que protege a natureza, isso é real. Posso ser que tenha existido alguém aí na floresta amazônica, na mata atlântica, alguém que vivia lá, um ribeirinho, um indígena, ou alguém que vivia nessa região e que protegia muitos animais. Possa ser que tenha acontecido alguma coisa com a perna dele. E aí foi passando, as pessoas foram contando essa história, e aí hoje em dia se transformou nessa lenda. Ninguém sabe quando foi que surgiu o Sassi Pererê, só que a gente só sabe dessa história. E aí hoje em dia, quem difundiu, ou seja, quem espalhou essa história, essa lenda do Sassi Pererê, foi o Monteiro Lobato, que ele contava no Sistio do Picapau Amarelo, a história do Sassi Pererê, e também no Câmara Cascudo, que foi também responsável por escrever a história das lendas brasileiras. Mas a gente não sabe dizer onde foi que morava, onde é que morava o Sassi Pererê, como era o nome dele, a gente não sabe. E aí o real se mistura com o fantástico, com o que a gente não consegue explicar. A gente não consegue explicar como é que uma pessoa forma um edemoinho. A gente não consegue explicar isso. Como é que uma pessoa que usa um gorro consegue fazer acontecer coisas, tirar coisas do seu gorro? Então a gente não sabe. Mas aí a lenda vai explicar isso. E aí a Pró colocou aqui essa imagem, porque tem diversas outras lendas que acontecem coisas fantásticas também. O Curupira, por exemplo, que tem um cabelo de fogo. O Boitatá, a sereia, a mula sem cabeça. Acontecem coisas que a gente não consegue explicar na realidade, mas de forma fantástica as lendas contam a história deles. E aí a gente não sabe onde termina, o que é verdade, onde é que termina a verdade e onde começa a fantasia. A gente não sabe. Se mistura tudo nas lendas. Aí a Pró, deixa eu pausar aqui, a Pró trouxe a lenda do Saci Pereire para vocês conhecerem. Vocês já ouviram falar dessa lenda? A Pró trouxe aqui para vocês verem. E ela é ilustrada com o desenho da Turma da Mônica. Olha que legal. Então vamos ver? Vamos lá. Falou em pular, vou contar a lenda do Saci, que teve a participação do Chico Bento. Hum, tá em todas, hein, Chico? Era uma vez um Saci. Um só? Não, vários. Negrinhos, baixinhos e carecas, com dentes muito brancos e um gorro vermelho na cabeça. Ninguém sabe dizer quantos Sacis existem. Mas o povo conta que todos eles nasceram pulando em uma perna só em uma daquelas noites com trovões, tempestades, no meio da mata após sete anos de gestação dentro de gomos de bambu. O último a nascer pulou no lombo de um cavalo, agarrou a crina e saiu pelo pasto a toda velocidade. Enquanto o pobre cavalo só se preocupava em cavalgar, o danado do Saci aprontava a primeira das suas travessuras. Ele fez vários nós na crina do animal. E isso foi só o começo. Com o passar do tempo, o Saci começou a aparecer na estrada para assustar os viajantes. De repente, do nada, ele assobiava e deixava quem estava passando por lá morrendo de medo. Quando o Saci entrava nas fazendas, era um terror. Ele derrubava o leite tirado das vacas, quebrava os ovos do galinheiro, abria porteiras, escondia coisas e o pior de tudo, tirava brasas nas pessoas que saiam pulando. O pestinha não parava de dar risadas. Certo dia, o Saci saiu girando em torno de si mesmo. Parecia um peão e provocava redemoinho de vento. Algumas pessoas que estavam por perto comentaram ao ver a ventania. Até hoje, não se sabe como os Sacis podem fazer tanta bagunça. Mas o povo comenta que eles continuam aprontando suas travessuras em todos os lugares por onde passam. Tem até a história de um garoto que vivia no interior e fazia sempre a ordenha das vacas. Quando acabava o serviço, batia uma ventania muito forte que virava todos os baldes. Irritado e cansado de perder todo o leite, o garoto comentou com seu avô. Não sei o que se assucede, mas depois que eu faço a ordenha, sempre aparece um danado de um redemoinho que derruba tudo o leite. Viacho. É o Saci, meu filho. Só pode ser o Saci. Então, o avô explicou para o netinho tudo o que sabia sobre os Sacis, desde o nascimento deles até a parte mais importante, o jeito de capturá-los. Olha, para prender o Saci é preciso jogar dentro do redemoinho um rosário de mato bento ou uma peneira. E quem consegue pegar a carapuça do danado é recompensado com a realização de um desejo. O garoto ficou todo animado com a possibilidade de realizar um dos seus desejos. Por isso, tratou de pedir que o avô o ajudasse a capturar um Saci. Olha, vamos combinar o seguinte. Quando estiver na hora da ordenha, eu tiro o leite e você fica escondidinho segurando a peneira. Quando aparecer o redemoinho, atire a peneira bem rápido. Hã? O Saci vai ficar preso e é nessa hora que você vai pegar a carapuça dele. Na manhã seguinte, enquanto o seu avô tirava o leite da vaca, o garoto ficou escondidinho até que o Saci apareceu dentro do seu redemoinho de vento e... Vup! Peguei, vô! Peguei, ó Saci! Olha a carapuça do danado aqui nas minhas mãos, ó! Devolve a minha carapuça! Eu devolvo a sua carapuça! Mas só se você prometer nunca mais derrubar o nosso leite! Você promete? Eu prometo! E também nunca mais vai estragar os alimentos, concorda? Ó, concordo! Mas não conte pra ninguém, porque os Saci são malvados e bagunceiros e eu não posso ser um bom menino! O Saci recebeu a carapuça de volta, entrou no seu redemoinho de vento e sumiu. Em certos dias, logo quando acorda, o garoto vê cavalos com nós nas crinas e uma ou outra porteira aberta, mas os ovos estão sempre nos ninhos. Ah, ele nunca mais perdeu o leite da ordenha também. E pelo jeito, ao menos um Saci deixou de ser tão malvado e bagunceiro, né? E aí, vocês já conheciam essa versão da história do Saci? Essa é uma das versões em que ele apronta bastante, né? E ele até fala lá que ele não é pra o Chico Bento espalhar a notícia aí de como é que prende ele, de como, prende não, de como tira, né, o gorro, que é o que dá o poder pra ele, né, pra ele fazer as artes aí. E ele fala, e eu não posso ser um bom menino. Então, essa é uma versão em que ele apronta bastante, né, e aí, ninguém quer, né, ter seu leite estragado, ter os ovos da galinha quebrados, ninguém quer isso. E aí, Chico Bento negocia com ele, libera o Saci e ele vai embora, né? E aí, eu queria saber de vocês, se vocês conhecem esses dois personagens, né, que a gente vai apresentar aqui. Vocês viram que a Pró falou da Chapeuzinho Vermelho que usa um gorro vermelho. E a Pró, né, apresentou pra vocês um outro personagem que também usa um gorro vermelho. E aí, o que que acontece? Existe um livro, olha só, a indicação literária que a Pró vai fazer hoje pra vocês. Esse livro aqui, esses dois personagens, eles se encontram, né, tanto a Chapeuzinho quanto o Saci. Olha só, é esse livro que tá aí na tela de vocês, é esse que tá aqui na mão da Pró. Olha só o nome dele, qual é? Dois Chapéus Vermelhinhos de Ronaldo Simões Coelho, né, e ilustração, ilustração de Humberto Guimarães. Olha só, quem tá dentro, deixa eu só parar aqui a apresentação pra mostrar o livro pra vocês, que fica melhor aqui pela capa. Ó, quem é esse que tá aqui dentro do tronco da árvore? O Saci, né, e ele tá, ó, digitando, né, na frente do computador, o que será que o Saci tá fazendo dentro do tronco da árvore? Parece que é a casa dele, né, gente, ó. Vocês viram lá aqui no conto, né, que a Pró mostrou no vídeo, diz que ele mora em brotos de árvore, né, e aqui ele já tá morando numa árvore bem grossa, né, e aqui provavelmente a casa dele, ó, a janelinha aqui da casa, e ele aí digitando. Então, nesse livro, o que que acontece, né, ele começa a se comunicar com a Chapeuzinho Vermelho, exatamente, eles vão conversando via e-mail, lembra daquela aula que a Pró deu pra vocês, em que a gente falou dos meios de comunicação, e que o e-mail é um meio de comunicação, né, e aí o Saci Pererê, ó, deixa eu mostrar aqui, ele conversa, ó, com a Chapeuzinho Vermelho, via e-mail, ele manda pra ela, ela manda pra ele, eles ficam se comunicando aí o tempo todo. O que será que esses dois conversam, hein? vamos saber? Olha só, o e-mail que a Chapeuzinho Vermelho mandou pro Saci. Aí aqui, lembram que a Pró naquela aula do, que a Pró já falou dos e-mails, né, a Pró mostrou pra vocês, aqui a estrutura de um e-mail, gente, olha só, toda vez que a Pró precisa mandar um e-mail pra alguém, a Pró preenche isso aí. Então aqui, ó, nessa parte, ó, a gente coloca pra quem é, né, o destinatário, quem vai receber o e-mail, nesse caso aqui, ó, é o Saci Pererê, ficou digitado errado, tá faltando o P aqui, ó, sacipererê arroba floresta ponto com ponto BR. Olha o e-mail do Saci como é, né, e os e-mails aqui do Brasil terminam dessa forma, ó, ponto com ponto BR. Esse BR quer dizer Brasil, tá bom? E aí o assunto, né, qual é o assunto do e-mail? Você quer falar o quê com a pessoa? E aí a Chapeuzinho colocou aqui, ó, olá, tá certo? Vamos ver o que foi que ela escreveu pro Saci? Vamos ver, ó. Prezado senhor Saci Pererê, soube de sua existência na biblioteca pública, infantil e juvenil, que gosto de frequentar. Já encontrei livros do escritor brasileiro, Monteiro Lobato, e do folclorista, Câmara Cascudo. O que mais chamou minha atenção foi que nós dois usamos na cabeça a mesma cor, gorro, gorros vermelhos. Eu até já esqueci meu nome, pois todos me chamam de Chapeuzinho Vermelho. Teria imenso prazer em mim corresponder com o senhor, com meus respeitos, Chapeuzinho Vermelho. Olha só que legal esse e-mail. E aí lembram da estrutura que o e-mail é como se fosse uma carta, só que é uma carta eletrônica, né? E aí tem o início, a saudação, tem o final, a salvação final, tem a mensagem, né? Será que o Saci respondeu, gente? O que vocês acham? Eu acho que o Saci respondeu. E você acha que ele respondeu também? Vamos ver qual será o e-mail da Chapeuzinho Vermelho. Vamos lá ver? Olha só como é o e-mail dela. para o chapeuzinho arroba forat.fr Olha só na França, né? Por que será? Porque, né? Os historiadores não sabem ao certo onde é que surgiu a história da Chapeuzinho Vermelho. Mas, né? Viu-se que foi lá da França que começou a surgir essa história da Chapeuzinho. Então, por isso que tem aqui Forat, olha que lindo o nome Floresta. E aí ela responde Olá, tudo bem? É o assunto Ele, né? Que está mandando para ela. É o assunto que ele quer falar com ela. Olha só o que foi que o Saci respondeu para a Chapeuzinho. Cara senhorita Chapeuzinho Vermelho, fiquei feliz demais ao receber o seu e-mail. Na casa de Dona Benta, onde faço umas estripulinhas de vez em quando, ela um dia contou a sua aventura com o lobo e fiquei ouvindo. Deu uma vontade doida de estar lá na casa de sua avó para dar um susto nele. Onde já se viu invadir a casa dos outros e fazer o que ele fez. É bem verdade que eu entro escondido nas casas, mas nunca faço maldade de verdade. Há pronto, no máximo, umas brincadeiras, como dar nó nas roupas, esconder as coisas, apagar as luzes. Aqui no Brasil não existe lobo mau. Tem lobo guará, tratado com muito carinho no famoso do Colégio do Carassá em Minas Gerais. Queira aceitar meus cumprimentos. Saci Pererê. Olha que legal, gente. Ele respondeu a Chapeuzinho e aqui no livro todo, eles vêm conversando, trocando figurinhas, conversando como seria se os dois se encontrassem, quais seriam as artes que os dois aprontariam. Olha que lindo, a Pró está curiosa para ler, eu vou levar para casa para terminar de ler. E aí você pode procurar na biblioteca da sua escola esse livro, vê lá com a Pró, se tem ele, para você pedir alguém para ler com você. Se você já for aluno do primeiro ano que já está lendo, pode aí tentar fazer a leitura do livro toda. Tá bom? Então vamos continuar, tá certo? Então eles dois se comunicaram por e-mail e olha que interessante, né? a Chapeuzinho lá na Europa, né? Também usava o gorro, a mesma característica que o Saci Perere usa, né? Além do gorro vermelho que o Saci usa, ele também usa o cachimbo, né? Ele também pula de uma perna só, ele só tem uma perna. Além disso, como a Pró falou, tem o Red Moinho, que também é uma característica dele. E ele é um personagem negro, e é um personagem aqui no Brasil que inclusive já ganhou, ele tem um dia que é comemorado o dia do Saci Perere. Vocês sabiam disso? Pois é, o dia do Saci Perere é comemorado no dia 31 de outubro, né? Porque aqui no Brasil as pessoas têm costume, né? de comemorar o Halloween, que é uma festa lá dos Estados Unidos, O dia das bruxas lá nos Estados Unidos, né? Nada contra o Halloween. Mas aqui no Brasil a gente tem um personagem, né? Do nosso folclore brasileiro que representa, né? Que traz com ele várias histórias, né? E várias partes da ancestralidade do povo negro, do povo indígena, né? Ele tem saberes próprios dos povos indígenas e foi uma forma, né? Dos governantes do nosso país que elaboraram essa lei. A data é baseada numa lei para valorizar, né? A nossa cultura, valorizar o nosso folclore e aí o Saci, ele ganhou um dia, né? O dia do Saci, que é o dia 31 de outubro. Então vamos lá agora fazer uma dobradura do Saci Perere para a gente encerrar essa aula aí e vocês lembrarem desses dois personagens, um que é lá de fora do exterior e um que é brasileiríssimo, que é o nosso Saci Perere. Vamos lá, gente? Vamos fazer a dobradura. Então vamos fazer a nossa dobradura do Saci Perere? Você vai precisar de um papel, né? Um quadrado, né? Aí você pode usar ou um papel cartão vermelho, ó, que tem essa parte aqui vermelha, e a parte de, o verso, né? Marrom, papel duplex, na verdade, que é o mais durinho. Ou você pode fazer como a Pró fez. A Pró pegou um papel metro, que ele já tem essa partezinha marrom, né? E aí a Pró pintou uma parte, um lado dele, né? A Pró pintou de vermelho, de tinta vermelha para fazer o gol, tá bom? Você pode aí usar a sua criatividade, usar a giz de cera, usar tinta, usar lápis de cor, né? Você pode já usar já um papel vermelho, né? Que tenha no verso a cor aqui marrom, ou aqui se não tiver o fundo marrom, você pode colorir, tá certo? Então, você vai precisar do papel no formato quadrado, tá certo? Ó, lembram da forma geométrica, quadrado, tá certo? Lembram também, se você não tiver a tinta vermelha. Quem lembra aí como é que a gente faz a tinta vermelha? Basta você pegar um pouquinho da tinta verde e um pouquinho da vermelha e fazer a misturinha, né? E aí você vai ter um tom de marrom, tá certo? Então vamos lá? Então pega aí o seu quadrado, né? Se você não conseguir formar um quadrado perfeito, você pega o retângulo, né? E dobra, ó, dessa forma. Você faz um triângulo, ó, aí você vai ter certeza que seu quadrado tá certinho, tá bom? Então é importante a gente fazer essa primeira dobradura aqui, ó, ao meio, formar um triângulo com o quadrado. Mas, ó, tá vendo? Deixa eu deixar assim. A gente une essa ponta a essa aqui, formando um triângulo. Olha só. E aí marca pra encontrar o meio do triângulo. Depois de encontrar o meio do triângulo, você vai, ó, pegar essa pontinha daqui e vai, ó, deixa eu fazer aqui, a gente vai levar o meio. Lembram que nós, quando fizemos a dobradura do peixe, a Pró mostrou pra vocês, derra pra gente fazer o chapéu do saci, ó. Tão vendo? essa pontinha daqui, a gente leva até o meio do quadrado que a gente marcou. Dessa forma. Do outro lado, a gente faz a mesma coisa. A gente vai levar essa pontinha, ó, aqui pro meio pra formar um mais um triângulo. Tão vendo como é? Vou marcar aqui. Ó, simples assim. Acabou pra Yane? Não, acabou ainda não, mas é só isso, a parte de você dobrar. Então, lembrando, ó, o quadrado, marca ao meio, né, pra encontrar o triângulo. Encontrou o triângulo, pega essa dobrinha, leva ao meio, essa daqui leva ao meio e fecha. Prontinho. Aí, com o gorro, né, a gente vai fazer, ó, vai dar uma dobradinha aqui pra dar um charmezinho no gorrinho dele, ó. Tão vendo? Dá uma dobradinha, ó. Dá uma dobradinha no gorro. Certo? E aqui no rostinho, pra não ficar pontudo, o que a gente faz? A gente dobra, ó, um pouquinho pra dentro, pra fazer o queixinho dele. Deixa eu fazer aqui e mostrar pra vocês. Tão vendo o que a profecia? Ó, como é que tava? Tava assim, a pontinha, ó, do quadrado. A gente dobra pra trás, ó, pra fazer o queixinho dele. Tá vendo? Dessa forma. Aí agora é só enfeitar o seu saci. Então, vou fazer aqui o rostinho dele. Peraí que eu já mostro pra vocês. Fazer o olhinho. Os olhinhos, né? O nariz e o sorriso do saci. Olha o saci aqui. O detalhe do corrinho, como é que fica atrás, ó, gente. Pra vocês verem. A parte do queixo também. Se você quiser colar, você pode, né, prender aqui pra não ficar abrindo. Tá bom? É isso. Gostaram do saci? Ele é nosso, ele é protetor das florestas, da floresta, né, dos animais. Então, vamos valorizar o nosso personagem brasileiro. Tá bom, gente? A gente vai ficando por aqui. Nós nos vemos na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto